Olá mulherada, tudo bem? Você quer acabar com o sofrimento da menopausa, quer aliviar o calorão, os famosos fogachos, quer emagrecer e acabar com o sobrepeso, ter um sono profundo, adeus insônia, aumentar a libido, disposição sexual, diminuir a irritação e o estresse. Se você está passando por qualquer um desses problemas, a sua resposta é sim, quero aliviar a menopausa. Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta? Você vai falar assim, nossa, que produto é esse? Pois bem, chegou para você recomendado por médicos especialistas em mais de 64 países. No Brasil tem autorização do registro da Anvisa, estou falando disso, gente, olha. Max Berry é para você que sofre com calorões inesperados, dores de cabeça com frequência, dificuldades em perder peso, inchaços, sensação de peso nas pernas, falta de energia para as atividades do dia a dia, noites de insônia que geram fadiga e cansaço ao longo do dia seguinte, perda da libido e disposição para atividades sexuais. O que dizem na mídia sobre o Max Berry? Pois bem, esse produto já foi destaque nos vários meios de comunicação. Eu não posso soltar o vídeo aqui porque tem direitos autorais, né? Eu vou deixar o link aqui logo abaixo na descrição para que você possa assistir esse vídeo. Mas bem, vamos lá. Olha, ainda com dúvidas, né? Temos aqui o que as pessoas falam que já consumiram. Deixa eu aumentar aqui. Isso, dá um zoom. Ficou legal agora, né? Agora dá para enxergar direitinho, né? Vamos ver aqui. Olha, a Mariane Souza, ela falou que foi o melhor investimento que ela fez na vida dela. Hoje ela se diz realizada, esse suplemento acabou com os meus sintomas da menopausa, que eram muito severos, né? Já são mais de 10 meses tomando e ela está vivendo muito bem, né? A Cátia Martins, ela fala que salvou a vida dela e o casamento, né? Porque não tem noção do que aconteceu com ela. Ela entrou na menopausa muito nova, aos 49 anos. Por mais de 8 anos, a vida dela foi uma tortura por conta da menopausa, né? Aí tem um depoimento da Aparecida Lopes, né? Que ela conseguiu amenizar o calorão aí, né? Ninguém merece nessa fase. A Luísa Cardoso, enfim, são vários, né? Vários depoimentos. Tem aqui o pessoal do WhatsApp, enfim. Se você quer aliviar a sua menopausa, né? Em 30 dias, né? Esse é o prazo que a empresa te dá. Se você não conseguir, é só pedir o dinheiro de volta. Então nós temos algumas ofertas aqui para você. De 3 meses de tratamento, com 5 meses, que é o campeão de vendas aqui, né? Tem também 1 mês. Você escolhe. O link está aí na descrição aí, olha. Pet grátis para todo o Brasil, viu? O que é o Max Bear? É um suplemento 100% natural. Aprovado pela Anvisa e sem contraindicações que agem contra os sintomas da menopausa, tá? O que você tem que fazer? Tomar duas cápsulas por dia, com 30 minutos de antecedência antes das refeições, né? E como que funciona? Ele possui poucas calorias. A amora é rica em vitamina A, K, B e E. São ricas também em vitamina C e ferro. Que ajudam a melhorar a resistência e atua contra infecções ou inflamações. Auxilia no transporte de oxigênio para o sangue. Respectivamente. Aliado com altas taxas de antioxidante, o produto reduz o efeito do tempo sobre o seu corpo, ajudando a melhorar os aspectos da pele. Olha que legal aí. E organizando o seu intestino. Com isso, o Max Bear é efetivo contra os sintomas da menopausa. Tem efeito colateral? Não tem, tá? Não tem nenhum efeito. Entretanto, pessoas enfermas, ansiosas, nervosas, hipertensas, gestantes, crianças, idosas, ou que fazem uso de algum medicamento, deve consultar um médico antes de iniciar o consumo. Esse produto não contém glúten, tá? Deixa bem claro aí. Quanto tempo leva? De 7 a 10 dias depois que foi confirmado o seu pagamento, tá? Satisfação garantida, né? Ou seu dinheiro de volta. Então, como a empresa acredita muito no que ela fala, ela te dá um prazo de 30 dias. Se você não ficar satisfeita, a empresa devolve 100% do seu dinheiro. Sem burocracia, tá legal? Então, você pode pagar por cartão de crédito ou por boleto, tá legal? Então, fica aí a dica, né? O link está na descrição. Eu espero que você possa aproveitar as ofertas, né? Olha, tem oferta aqui, olha. Por tempo limitado, prédio grátis para todo o Brasil, né? Você escolhe aí, beleza? Então, ficamos assim. Um forte abraço. Qualquer dúvida, estou à sua disposição.